O novo Over Kids em Lagoa Nova, planejado para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, proporciona um espaço educativo estimulante, afetivo e seguro, que atende as necessidades características das crianças dessa fase, criando condições para que se desenvolvam de forma integral. A nova unidade de Ponta Negra, planejada para atender alunos do Fundamental 2 Ensino Médio, conta com um corpo docente especializado em uma equipe pedagógica altamente capacitada para proporcionar a expansão de saberes múltiplos na formação dos alunos. Trabalhamos as aulas sempre de uma forma bem prática, bem lúdica, que facilita muito a assimilação dos nossos alunos. Então temos um ambiente bem aconchegante e estamos vendo um resultado maravilhoso na aprendizagem dessas crianças. Há 17 anos, referência e aprovação em todo o Nordeste, o Over é uma instituição que se propõe a desenvolver uma aprendizagem participativa em todos os níveis, preparando seus alunos não apenas para o ingresso na universidade, mas principalmente para a vida em sociedade. Over Colégio Curso, do infantil ao médio, exemplo que faz escola. 3231-1006. Isso é Over! Tchau! 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 Agora a gente dá um tempinho nas homenagens para as mamães para mostrar uma matéria super bacana que a gente fez no Colégio Over durante os jogos internos do colégio. Olha, a criançada adorou e aproveitou, claro, para gastar muita energia. A primeira edição dos jogos internos do Over foi um sucesso. Com várias modalidades esportivas, o momento foi de descontração e muita atividade física. Essa é a primeira edição, temos uma grande preocupação em poder proporcionar durante o ano muitas mais outras competições para que eles possam sim, sempre estar em atividade física, que é essa a nossa preocupação. Além da qualidade de ensino, o Over oferece aos alunos qualidade no esporte. O mais novo contratado do colégio é o jogador de handball, Arthur. O professor é um dos 26 nomes cotados para disputarem os Jogos Olímpicos 2016 que vão acontecer no Rio de Janeiro. Experiência que ele tenta transmitir para os alunos. Eu recebi um e-mail dizendo que eu estava sendo inscrito entre os 26 nomes que poderão jogar os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e continuei me preparando forte, estou me preparando, treino pelo UFRN ABC, treino todos os dias, parte física. Partir com bola e esperar a convocação que pode sair em qualquer momento. Toda experiência que eu já vencei na modalidade, no handball, eu consigo passar um pouco para eles e deixar eles bem estimulados para poderem estar brincando, jogando, competindo aqui nesses Jogos Internos. E os alunos entraram no clima. Os Jogos Internos tiveram direito à torcida, competição e, claro, muitas medalhas. A gente se preparou, a gente treinou até no condomínio dos amigos e tal. A gente se preparou muito bem para poder jogar, alongamos, porque quer queira, quer não, é uma competição, né? Tem que estar sempre preparado. Muito interessante esse tipo de jogo, porque nem sempre ocorre em todas as escolas e é muito difícil a organização. Então é muito legal o que eles estão fazendo. A parceria entre pais e escola também vale na hora da competição. Vamberto veio acompanhar de perto o desempenho do filho, com direito a ser um pouquinho treinador do menino. O incentivo é grande. Muito interessante essa oportunidade de oferecer às crianças esse despertar para o esporte, esse despertar para a prática desportiva, especialmente que esse ano a gente está vivendo um ano olímpico. Então é um ano em que as crianças vão dar uma valorização maior ao esporte, dando foco tanto para a competição quanto para cuidar da saúde. Os jogos aconteceram durante um fim de semana e foi a oportunidade dos alunos se movimentarem. E se a primeira edição foi um sucesso, outras deverão acontecer. Esse ano a gente está prestigiando quatro modalidades, queimada, handebol, vôlei e futsal. Nós estamos na faixa de 560 alunos envolvidos nesses jogos. Todas as turmas competindo entre si. E proporcionando que todas as unidades tenham a oportunidade de interagir e também poder se conhecer um ao outro. Vocês conhecem a história da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva, não é mesmo? A instituição ajuda muita gente aqui no Rio Grande do Norte. E tudo começou com a história da mamãe Daniela, que por causa da doença do filho, resolveu ajudar outras mamães aqui do nosso estado. Uma história emocionante, confira. Uma história de vida difícil que mudou a vida de muita gente. Fernando, segundo o filho de Daniela, teve um tipo de câncer nos olhos, aos dois anos de idade. A mãe, junto com a família, lutou para curar o pequeno Fernando. A história de dor e vitória fez a família mais forte. O Fernando veio com retinoblastoma bilateral nos olhos. E a gente procurou ajuda nessa época para curar o Fernando. Então, assim, foi uma batalha que a gente procurou, enfrentou. E o Fernando está aqui hoje contando a história. A experiência fez Daniela pensar em outras mães que poderiam sofrer assim como ela sofreu. E de uma pequena ideia, surgiu a Casa de Apoio à Criança com Câncer, do Valpaiva. A gente teve, assim, o pensamento de abrir uma casa nos moldes onde a gente ficou. Quando a gente estava fazendo o tratamento de Fernando, na Filadélfia, a gente ficou hospedado numa casa lá. Então, quando a gente voltou aqui ao Brasil, o meu pai, ele deu a primeira casa, né? Doou, onde a gente está aqui. E a gente começou esse projeto lindo. Então, transformou a minha vida, né? Porque eu estou ajudando outras pessoas, outras mães. Eu sei o momento difícil que é você passar por uma coisa dessa, que você tem um filho com câncer. Então, a gente fez esse projeto e foi devagarinho. E hoje está o que é hoje a Casa do Valpaiva. O filho Fernando, hoje com 23 anos, mesmo com a perda da visão, é bem independente. Uma emoção muito grande saber que tudo isso começou com a minha história. Saber que a minha história proporcionou a construção desse projeto, desse sonho, que modificou a vida de tanta gente. Eu vejo a Casa hoje como a maior missão da minha família. Hoje, a Casa atende centenas de famílias de todo o Rio Grande do Norte. Ela é equipada para que as crianças realizem várias atividades e sejam atendidas por vários profissionais. Hoje, a gente vai além daqui da Casa. A gente vai até a Casa do Paciente. A gente tem projetos aqui que vai lá na Casa do Paciente toda semana. A gente vai ver como é que ele está. A gente constrói casas para os pacientes. Então, virou uma coisa grandiosa e que realmente as pessoas têm que vir aqui ver para sentir toda a amplitude da Casa do Valpaiva. A gente está aqui na sala de apoio pedagógico, que é uma sala onde as crianças vêm todos os dias. Elas não perdem um ano letivo no colégio. Então, assim, tem dentista, tem psicóloga, tem assistente social. E para as mães, a gente dá um apoio enorme, porque a gente tem uma sala de artes, onde essa mãe aprende o ofício. Ela aprende a aula de artesanato, ela aprende a ser artesã. Um orgulho para a mamãe e para o filho Fernando, que juntos ajudam a transformar e dar mais qualidade de vida a muitas crianças do Estado. Eu vejo, assim, em cada uma delas um pouco de mim, o sofrimento, às vezes a gente sente em uma mãe. E também com alegria, quando uma criança tem êxito no tratamento. Então, eu me vejo muito, assim, em algumas delas. Eu sou muito orgulhosa e muito feliz com os meus dois filhos. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por minha mãe. E tento demonstrar isso na nossa convivência, no nosso dia a dia mesmo. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas já volta com muito mais cotidiano do Dia das Mães para você, mostrando no próximo bloco uma matéria de beleza para as mamães que gostam de ficar sempre bonitas. Fica por aí, que também tem uma promoção muito bacana, mas você vai saber todos os detalhes no próximo bloco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.